Quero que valorize o que você tem Você é você, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo, angustia e dor Nesse seu complexo superior Dizendo às vezes que não é ninguém Mas eu venho falar do valor que você tem Mas eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você Nada de ficar sofrendo, angustia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Mas eu venho falar do valor que você tem Mas eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inexprimíveis Inexprimíveis Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você